Siqueira Campos, Relatoria Senador, Fabiano Contarato, Relatório é Contrário ao Projeto. Vossa Excelência tem a palavra para proferir o seu relatório. Eu vou tentar me aprofundar um pouquinho mais nesse, Senhora Presidente, porque é um tema que eu acho importantíssimo debater, por isso que eu fui pela rejeição, porque esse projeto, ele objetiva, estabeleceu um critério de natureza objetiva para a assistência judiciária gratuita. A população brasileira precisa, a Defensoria Pública faz um brilhante papel. Então, você limitar aqui dois salários mínimos por família e ainda, não só isso, ainda ele fala que limita o valor da causa. Então, eu lembro do acidente de trânsito, se um pobre que ganha até dois salários mínimos, ele preenche um requisito, mas se ele postular uma ação indenizatória de R$ 100 mil, por exemplo, ele não pode utilizar a Defensoria Pública? Quanto que vale uma vida humana? Então, eu vou aqui. A proposição pretende condicionar a assistência integral e gratuita da Defensoria Pública a demonstração de impossuficiência econômica e da pessoa natural ou jurídica, presumindo-se como economicamente necessitada a pessoa natural, integrante de núcleo familiar, cuja renda mensal bruta não ultrapassa o valor de dois salários mínimos, limitando-se, ademais, a atuação da Defensoria Pública, as causas cujo valor não exceda 80 salários mínimos. Olha que absurdo. O projeto em análise revela a incompatibilidade com a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, assegurada mediante o parágrafo segundo do artigo 134 da Constituição Federal. Ao pretender estabelecer critérios objetivos homogêneos para a concessão de assistência judiciária integral e gratuita pela Defensoria Pública em todo o território nacional, desconsiderando desse modo os critérios próprios que são atualmente adotados por cada uma das Defensorias Públicas locais, com observância das peculiaridades socioeconômicas regionais no atendimento ao assistido hipossuficiente. Ademais, ao pretender estabelecer critérios objetivos para a prestação de assistência pela Defensoria Pública, o projeto implica imposição de obrigações para serem observadas no âmbito da União e dos Estados pelas suas respectivas defensorias públicas e incorrem em vício formal de iniciativa, motivo que, por si, impedem o prosseguimento da matéria por este colegiado. Em face do exposto, concluímos que o PLP, em exame de autoria do parlamentar, padece de vício formal de iniciativa em compatibilidade com a autonomia funcional administrativa da Defensoria Pública, apresentando quanto ao mérito, caso seja acatado, possibilidade de resultar em prejuízo a segmentos da população hipossuficiente de certas localidades que venham a demandar assistência judiciária gratuita. O voto ante ao exposto, somos pela rejeição do projeto de lei complementar 193-2019. Obrigada. Obrigada.